4 de abril de 1961, hoje eu fui catar papel, não é fácil contar o que vi e sentir, meu estômago começou a revoltar-se, não só pelo nojo, mas a minha revolta maior era pensar em criaturas que tem fome e pegam comida no lixo, eu vi uma mulher retirar um pedaço de pão do meio do lixo e dar a sua filha, tive vontade de chorar de raiva, raiva de quem? A CIDADE NO BRASIL São Manuel apareceu dizendo que quer casar comigo, mas eu não quero porque já estou na maturidade E depois, um homem no ar de querer gostar de uma mulher que não pode passar sem ler e que se levanta de madrugada para escrever Ele é um homem bom E bonito Qualquer mulher gostaria de ter um homem como ele Ele é agradável no falar Passei uma noite horrível Sonhei que eu residia numa casa residiva Que tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada Eu ia festejar o aniversário de minha filha em isso Eu ia comprar-lhe umas panelinhas de fogão Que há muito ela vinha pedindo Porque eu agora estava em condição de comprar Sentei-me à mesa para comer A toalha era a alva ao lírio Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada Quando fui pegar o outro brilho Eu despertei Em realidade, amarga Estou na favela Olha só Obrigado O que é? O que é? Fica aí, vai Fica aí O que é? O que é? O que é? O que é? Sai daí Sai daí Sai Vai, bora Vai Você quer ver o que eu vou fazer com você? Quer ver? Quer ver? Quer ver o que eu vou fazer? Não, peraí Quem tá mostrado? Vagabundo Quer ver? Olha, olha pra cá, ó Olha aqui, ó Olha aqui Olha aqui Eu fico quebrando os brinquedos das crianças Isso não é pra marmanjo, não Eu tô demamotando esses brinquedos aí e vou para as crianças Eu vou escrever o meu livro e vocês vão ver uma coisa, seus vagabundos Vagabundo O senhor viu? O senhor viu que eles fizeram quebrar os brinquedos das crianças Já botaram fogo lá na cantora, lá? Eu vi, sim Eu vi tudo Eu tava chegando aí, vi tudo E quem é o senhor? Eu sou jornalista Meu nome é Aldalho Dantas É que alguém ligou lá pro meu jornal denunciando que tão quebrando os brinquedos da prefeitura E eu vim dar uma olhada O senhor é jornalista mesmo? Sou Eu sou repórter Mas me diga uma coisa A senhora disse que vai botar eles todos no seu livro Que livro é esse? É que eu estou escrevendo sobre tudo da favela Será que eu posso dar uma olhada nesse seu livro? João Zé, pega o saco e leva lá pro fundo do barraco Vai você também, hein? Vamos lá em casa Eu li, no mesmo dia em que conheci a Carolina Maria de Jesus É... Conheci o seu diabo Ele estava escrito em cadernos empoeirados guardados Não guarda comida Era meio de ter alguns E logo nos primeiros trechos deu para perceber Que aquilo era uma poderosa denúncia Carolina escrevia as histórias da favela E ninguém melhor do que ela escreveria histórias tão negras Por que que você resolveu escrever um livro? Eu não sei Eu que gosto muito de lixo, sabe? É que os meus livros Um Jorge cai no lixo, outros eu ganhei Imagina o senhor Tem gente que joga livro fora É Sabe, eu não aguentava chegar no barraco Depois de um dia inteiro de catar papel na rua E chegar aqui e ver a triste vida do favelado Então, resolvi escrever E não podia ficar calado Mas... Qual era a sua intenção? Pegar um livro sobre a vida e a tristeza do favelado Depois de esperar que alguma autoridade Leita o que eu escrevi E acaba com as favelas E depois Com o livro Vendendo o livro Comprar um terreno E fazer a minha casa de alvinaria Comprar um terreno No, não, não, não É que essa hora É que eu estou com as raças Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visitas com seus luzes e cristais, seus tapetes de viludo, almofadas de setil. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso. Vigre de estar num quarto de despecho. Moleque inoxenso, vem devagarzinho, ordinária, vocês me espalhacão, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Ventinho, ordinária, vai de ódio. Vai tomar conta, viu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Eu vim pagar os dez cruzeiros que estou te devendo? São quinze, Carolina. O João, seu filho, esteve aqui na hora do almoço e levou pão porque disse que não tinha nada para comer em casa. eu vou pagar. Tá bom, obrigada. Então, toma aqui. Eu quero também um pão, um ovo e banha. Quanto de banha? O que der aí no dinheiro. Como é que é, Carolina? Já acabou de escrever o livro? Ah, é mesmo, Carolina? Eu ouvi dizer que você está botando todo mundo aqui da favela no seu livro. Isso é verdade? É verdade, sim, Arnaldo. E você deve ditar no livro dela. Você e a Leila. Olha lá, hein, Carolina. Não te vendo mais fiado, hein? Agora, que põe de meu nome vai ter que tirar. Nem que eu já fosse, viu, Carolina? Não tem medo de ameaça, viu, Silvia? Para de escrever essa porcaria desse livro e vai catar mais papel. É a única coisa que você sabe fazer. Silvia, eu capo papel. É a minha profissão. É o meu ganha-pão. E a sua profissão? Qual é? Aqui, Carolina. Suas coisas. Uma coisa boa da gente contar é como era o estilo dela. Se ela escrevia romanceado, como é que era? Bom, ela pretendeu fazer romance. Ela escreveu alguns romances, romances ingênuos, naturalmente. Escreveu algumas poesias, escreveu provérbios. Mas o que me chamou a atenção e que me emocionou inicialmente foram os cadernos do seu diário. No seu diário, o estilo é o da narrativa do dia-a-dia, a narrativa da miséria que ela e os outros favelados viviam. Então, quer dizer que naquele mesmo dia você decidiu fazer a publicação do livro de Carolina? O livro não, mas eu achava que devia ser editado no livro e a minha reportagem teve a função de chamar a atenção, não só para o problema, como para a necessidade de colocar aquele diário em livro. Pois é, eu tenho umas curiosidades. Ela era casada, ela falou em três crianças. Aquelas crianças eram filhos dela. Não paro! Para! Não paro! Para! Para! Para vocês dois aí! Olha como eu sou, mãe! Põe ele, mãe! Cala a boca! Se você não tem nada que mexer no meu tinteiro! Ai, mãe! E se chorar, apoia mais! Só isso de comida, mãe? Só isso de pão? Não reclame, pare de reclamar. Ainda comprei fiado. Tanto vendi o papel hoje porque o depósito estava fechado. Mas eu estou com fome, mãe! Eu não comi nada o dia inteiro. Eu também não! E eu comi por acaso? Vem à caneca. Eu quero mais leite! 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 Vai todos para cá. Todo mundo dormindo. Homem! Sale! Vada vez. Luz! 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 Tchau! Poxa Dadisele! Luz! Luz! Fã cuando luz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, seu Manuel. Eu ainda quero casar-me contigo, Carolina. Mas eu não quero, seu Manuel. Mas por que, meu Deus? Seu Manuel, eu já estou velha. Eu só quero pensar nos meus filhos. Boa noite, seu Manuel. Escuta. Não preciso de algum dinheiro. Boa noite, seu Manuel. Eu te ofereço dinheiro. Mas não é por outra coisa. É só que eu te quero dar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL